Bora, Leandro! Sonho, sou mais seu jogo, mano. Confio em você. Não deixa ele afastar que ele vai pular, Leandro. Perfeito, perfeito. Gravente jogando pra baixo, Leandro. Gravente jogando pra baixo, Leandro. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! O golpe... Que zica, velho. Saiu o fardamalha, você vai descartar. Para. Pra mim, a costa não finalizar hoje. Você me esquisou. Tá na minha bolsa, cara. Sonho. Respira, moleque. Vai lá. Agora é só jogar o pé pro lado. O pé já foi pro lado, na verdade nem tava lá, né? Já joga pro lado. Já vai na sua. Um minuto e dez. Vai na sua. Não deixa ele afastar, não deixa ele afastar. Defende o seu pé também, Kussano. Ataca, mas defende o seu, B. Não para, não para, não para, não para. De novo, de novo. Gira, gira, gira. Puxa, puxa que vai, Kussano. Vai, acredita. Isso, vai, vai, Kussano. Vai, Kussano. Bora, confia. Isso, garoto. Valeu, Leandro. Isso aí, moleque. Falei que hoje não é finalizado. Isso. Falei que hoje não é finalizado. 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 Obrigado.